Na minha alma, na minha vida, na minha alma, na minha vida, na minha alma, na minha vida, eu sou o irmão Amor, uca, 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 guimado 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 Amor, uca, 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 guimado Amor, uca, 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 guimado Amor, uca, uca, guimado Amor, uca, 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 guimado Amor, uca, uca, guimado Amor, uca, uca, guimado E teme nimbose OUKA EGIMA Iria yinimbose OUKA EGIMA OUKA TOKUAMA OUKA LAGA MONAMAYEBIEN OUKA TAS FURRE OUKA TAS YEPERE OUKA TAS YANG AKASA OUKA TAS YANG ATIKEM OUKA OUKA KEREGOUKA OUKA EGIMA OUKA MA OUKA KEREGOUKA OUKA EGIMA OUKA KEREGOUKA OUKA EGIMA OUKA NA ETHE Morton OUKA NA ETE KWєTANE EGIMA OKA OUKA KEREGOUKA OUKA OUKA NA ETCE OUKA NA ETCE KWATANE EGIMA KWATANE EGIMA Amém 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 E te goyegare, e te goyegare Amor o Kakierebao Amor o Kakierebao E te goyegare Camuca Kerebao Eeeh, de bojo a rei Camuca Kerebao Eeeh, joga no gai no lia, joga no gai Camuca Kerebao Joga no gai no gai, goa sério, vai pego Camuca Kerebao Ela porregui rona Camuca Kerebao E je porregui lá Camuca Kerebao Eeeh, vimei, meia, ia, ia Camuca Kerebao Odeca jano na ua, baby Camuca Kerebao Eeeh, Kerebao Eeeh, Kerebao Camuca Kerebao E vamos para que rega, vamos para que rega, vamos para que rega